O ar de uma saudade, que meu infelicidade, meu pobre infelicidade O ar de uma saudade, que meu infelicidade, meu infelicidade, meu infelicidade O ar de uma saudade, que meu infelicidade, meu infelicidade, meu infelicidade O ar de uma saudade, que meu infelicidade, 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 meu infelicidade PAPA! 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 Well stop! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.